Negarra Motos, ó, R6, edição limitada. Difícil de ver, hein? Vamos fazer a carburação dela, essa carburada ainda, tá? Tá bem irregular, dá pra notar no som aí que tá bem, oscilando bastante, ó. Então vamos fazer a carburação dela e equalizar, deixar tudo bacaninha. Aí para os amantes das antiguinhas aí, tá aí, ó, R6. E aí, galera, vamos dar continuidade no serviço aí, depois eu mostro como é que ficou aí, equalizadinha, até dando uma voltinha com ela aí, beleza?